Oi galera da Dragon Pharma, estou aqui com o Dr. Rodolfo, sou a Oriane Campello, médica também. Nós vamos falar sobre um assunto que é bastante de interesse de todo mundo, que é o emagrecimento, que é na verdade que os pacientes mais acabam procurando no consultório, que tem bastante dúvidas também. E você pode se apresentar para a galera? Fala galera da Dragon, meu nome é Rodolfo, como vocês já sabem, sou médico de esporte, trabalho com emagrecimento, performance, tanto com atletas como com pessoas que praticam exercício físico e querem melhorar a estética. Acho que é importante esse papo que a gente trouxe aqui, porque uma parte das pessoas tem dúvidas, como fazer o processo de emagrecimento, como melhorar a aderência, como ter sucesso. E o time de express da Dragon veio para poder trazer essas explicações aí para vocês, então vamos dar uma conversada sobre o tema hoje. E eu como nutróloga, é um tema que realmente aparece bastante em consultório, emagrecimento, então acho que a gente vai agregar bastante aí para vocês. Então galera, estou aqui com alguns topics que a gente vai estar conversando hoje. E o primeiro deles é peso na balança, porque a gente não deve focar tanto na balança e acabar se frustrando. Por quê? Às vezes a gente está ganhando massa magra e o peso está ali aumentando, só que o nosso percentual de gordura está melhorando, porque a gente está perdendo gordura junto nesse processo. E o exame de bioepedância, por exemplo, é um ótimo marcador para a gente estar acompanhando, né? Essa evolução do paciente, que vai estar ganhando massa magra, perdendo gordura. Exatamente. O grande medo de quem já está acima do peso é exatamente o peso na balança, né? Que é um referencial direto para o emagrecimento. Muitas vezes no processo de emagrecimento inicial, a pessoa começa a fazer exercício, começa a ganhar um pouquinho de massa muscular, e o próprio ganho de massa muscular traz o glicogênio muscular, traz água. Às vezes esse ganho de massa muscular, esse peso de massa muscular e água é maior do que o emagrecimento no momento inicial. Então, às vezes o peso aumenta no primeiro momento, no segundo momento o peso começa a cair, porque a perda de gordura é dominante sobre o ganho de massa muscular. Então, o peso na balança é uma coisa que vocês não têm que considerar. Tem outras medidas de maneira mais interessante, como a bipedância, a medida das roupas, a própria estética, espelho. As roupas são muito mais fidedignas que o próprio peso na balança. Até porque o iniciante, no início, ele tem um ganho de massa mais favorável, mais rápido, né? Com o tempo vai ficando um pouquinho mais difícil. Então, ali no começo, que ele começa a atividade física, ele pode até, opa, então o peso está mudando muito rápido, por que eu não estou perdendo peso? Então, tem que pensar um pouquinho nessa questão e desapegar da balança. Confiar no profissional, né? Se ele está indicando, se você estiver atrás dele, está procurando a ajuda dele, confia que o processo vai dar certo, entendeu? Confia no processo. Só fazer de olho fechado é que o resultado vem. E qual o papel, então, do médico, do profissional que está te acompanhando, né? Então, como o Rodolfo falou, ele vai estar passando ali para você, que você deve estar seguindo e o paciente tem que ter em si o pensamento de confiar no médico, né? E saber que a gente está ali para causar, para ter o resultado melhor para o paciente. Então, assim, tirar fotos, para estar acompanhando antes e depois, ou evolução a cada mês, dois, três, também é uma coisa que o paciente pode estar fazendo, que é uma forma de até diminuir a ansiedade dele, de ficar ali, né? Pensando sempre na balança. E, como a gente estava falando antes, né, Olhando, eu acho que o papel do médico é ser um facilitador no processo. Então, o médico identifica os problemas que podem ter, que o paciente pode ter, que está dificultando o processo de emagrecimento deles. A maior parte dos problemas são dificuldade de aderência por causa de rotina, as ansiedade, compulsão alimentar, tudo isso o médico acaba identificando e acaba tratando para poder facilitar a aderência do paciente no processo de emagrecimento. Podem haver também alguns estúdios hormonais, podem atrapalhar o processo, são mais raros, mas podem haver, e o médico acaba tratando e facilitando bastante a aderência e emagrecimento do paciente, né? Isso, então é muito importante, né? Estar pedindo sempre exame de sangue, se puder também ter acompanhamento multidisciplinar com psicólogo, nutricionista, educador físico, para esse trabalho ser feito ainda de uma forma mais efetiva. Outro tópico que parece bastante para o consultório, né? Tipo, as pessoas chegam para você e falam assim, fala doutor, fala fórmula para mim conseguir emagrecer. Todo mundo acha que tem um segredo, né? Na verdade, não tem segredo. Como a Oriane sabe, todo mundo que trabalha com emagrecimento sabe, o segredo está no básico, tem que fazer a dieta, fazer o treinamento de maneira adequada. Isso vai levar você a perder peso e ter a ajuda de alguém para poder te dar suporte, né? Por exemplo, se você não está conseguindo seguir a dieta porque está com fome, dá para a gente entrar com um inibidor de apetite, alguma medicação para poder te ajudar no processo de aderência. Mas assim, fórmula mágica não tem, só depende do próprio paciente. E a gente vê quando ele muda a cabeça dele, quando ele muda o mindset dele de falar, tipo, eu vou fazer, eu vou parar de comer porcaria, eu vou começar a seguir a dieta certinho, em pouco tempo ele tem bastante resultado. E aí isso melhora a aderência dele no processo, ele vê o resultado, ele anima para poder fazer a dieta, fazer o processo e ele vira espelho para outros pacientes, né? Porque ele é propaganda positiva. Ele fala assim, ô, putz, eu emagreci com isso, só com isso, entendeu? Só com orientação de dieta, de exercício, com algumas medicações auxiliares, entendeu? Então assim, não tem segredo, né? Todo mundo que passa por isso sabe, né? Não só medicações inibidoras do apetite, né? Mas também ansiolíticas podem ser prescrevidos também. Assim, o médico, ele tem o papel de avaliar toda, né? O perfil do paciente para tratar de forma melhor, né? Para que ele alcance o seu objetivo. Outra questão também, gente, é não vai achar que é fácil. Realmente é um processo que demanda de você força de vontade, constância, resiliência. Então assim, vai ter dias mesmo que você vai estar super cansado, não vai querer treinar, não vai querer fazer dieta direito. E a gente acaba colocando até desculpas na nossa cabeça, né? Ai, não sei, eu vou comer hoje, porque hoje o meu dia foi trabalhar bastante, antes foi corrido. Só que a gente tem que ter em mente que é a nossa saúde que está em jogo, né? E o nosso bem-estar, o nosso autoestima. Então é muito importante isso também. É um prazer momentâneo, né? Esse tema de recompensa que o Elinio acabou de falar é muito importante. Muita gente acredita que, ah, porque eu tive um dia difícil, eu mereço comer mais. Porque eu tive um dia difícil, eu mereço comer um hambúrguer, por exemplo. E essa recompensa a curto prazo não compensa a longo prazo. E acaba frustrando também a pessoa. Exato. Acaba frustrando a pessoa, a pessoa não sai do lugar. Então ter esse mindset, ter essa resiliência, ter essa visão a longo prazo é muito importante. Isso. E aí depois que a pessoa se acostuma com a rotina, fica muito mais fácil seguir, entendeu? Eu acho que a fórmula mágica é adquirir constância e rotina. Isso. Não tem outras fórmulas. A gente vai falar agora alguns casos de sucesso de pacientes que fizeram isso tudo que a gente está falando. Eu tenho resultados muito rápidos, desde uma, duas semanas, até pacientes com obesidade de grau 12, grau 3, que perdem uma quantidade de peso bem significativa de gordura. Então, desde 15, 30 quilos, no período até relativamente curto, 2, 3 meses, claro, com medicação. Tratando tudo isso que eu falei, a questão psicológica, nutricional, que também tem que ser bastante avaliada, junto com o treino também, com a atividade física, o déficit calórico. Eu acho que dá pra gente citar, eu acho que o case do sucesso de cada um, que somos nós mesmos, né? A Oriane conseguiu emagrecer uma grande quantidade de peso durante a vida dela. Eu acho que ela é mais apta pra contar do que eu. É, quando eu era mais nova, né? Eu até citei no meu vídeo de introdução que eu sofri com o concurso alimentar, com bulimia, anorexia. Então, foi um período que eu fiquei muito magra. E ao entrar na faculdade, né? No começo ali, nos primeiros períodos, eu sofria muito com ansiedade. Então, né? Me cobrava bastante. E teve um período ali que eu ganhei 10 quilos em um mês, de compulsão absurda. Até eu resolvi procurar um profissional pra me ajudar, porque eu não queria mais viver aquilo. Ali a minha vida deslanchou, né? Eu era o tipo de pessoa que eu entrava na academia pela porta dos fundos, que tinha muita vergonha. Então, mudou a minha autoestima também demais. E é um estilo de vida que eu não me vejo sem mais também. Eu também tenho uma história parecida. Eu sempre fui obeso, pesava uns 10 quilos, mais ou menos. E nunca achei que ia conseguir emagrecer. E aí, de repente, deu um shift na minha cabeça no meio da faculdade. Teve uma época que a gente teve uma greve muito grande. E nessa época, eu comecei a gostar de treinar. Vi que se eu mudasse alguns hábitos alimentares, eu começava a conseguir perder peso. Resumindo, em seis meses, eu perdi 30 quilos. Sem medicação, sem ajuda. Só mudando o hábito de vida e fazendo exercício. Então, esse foi o grande motivador. Eu acho que foi o maior case de sucesso meu. Porque com poucas coisas, eu consegui melhorar muito a minha composição corporal. Consegui provar para a maior parte das pessoas que estavam me vendo que com dieta e exercício, eu consegui mudar seus estilos de vida. E foi exatamente essa mutação que eu consegui fazer, que me impulsionou a trabalhar com esporte, trabalhar com exercício, trabalhar com emagrecimento. Então, eu acho que se eu pudesse citar um peito de sucesso, seria o meu mesmo. Fora os outros pacientes, né? Que tem bons resultados. Mas, infelizmente, a gente não pode citar. Porque a gente não pode colocar antes e depois. Isso. Vamos ao CRM. Agora, a gente vai dar algumas dicas para quem está iniciando o seu processo de emagrecimento. Qual a primeira dica que você dá? Eu acho que a primeira dica que eu poderia dar para a pessoa seria realmente prestar atenção no que ela come. Então, a maior parte dos pacientes, às vezes, escapa com pequenas coisinhas e eles pensam que isso não vai ter um impacto positivo, um impacto negativo na dieta deles. Só pensar matematicamente. Eu sempre falo aos pacientes que dieta é economia, é matemática. Se você pode consumir 1.800 calorias, se você come um bombom de 180 calorias, você já ingeriu mais de 10% do que você poderia consumir. Isso tem impacto grande no seu processo de emagrecimento. Se o seu Nutri programou que você perderia 500 calorias negativas por dia, 180 é mais de um terço do que o seu. Ele programou para você perder. Isso atrasa o seu processo de emagrecimento. E, às vezes, vocês não percebem. Porque, ah, é só um bombonzinho, é só uma mordidinha. Mas essa mordidinha que vai fazer você perder 1kg mais demorado do que seria programado para o seu Nutri. Isso te frustra, porque você acaba demorando mais para ter seu resultado esperado. A minha, eu acho que é você... Para quem tem muita desculpa, né? Que, ai, não consigo começar. Eu já desisti, já tentei várias dietas diferentes, já fui vários profissionais. Mas é procurar dentro de si o real motivo disso. Por que tantas desculpas? Às vezes, algum problema psicológico mesmo, questão de ansiedade mesmo, depressão. Então, procure um profissional também que vai te ajudar nessa área mais mental. Porque tudo está interligado. E, gente, é o básico. É dieta, treino, déficit calórico para quem quer emagrecimento. E tem suplementos termogênicos que também ajudam, né? O processo de emagrecimento. Mas é o básico mesmo, dieta, treino. E eles sempre falam assim que o básico funciona, né? Mas se você for olhar a porcentagem de taxa de sucesso do tratamento da obesidade, é muito pequena. Por quê? Porque realmente é muito difícil você mudar seu estilo de vida. Essa é a maior dificuldade. A maior parte das pessoas não consegue ter esse mindset de trocar a chavinha e falar assim, Não, eu vou seguir, eu vou melhorar, porque isso vai melhorar a minha autoestima, vai melhorar a minha saúde, vai melhorar a minha vida como um todo, entendeu? Então, não é fácil. A gente entende que não é fácil. Mas é possível. Se você tem ajuda, se você tem orientação adequada, se você tem essa disciplina, com certeza é pra usar oito de sucesso. Um fator que também é muito importante a gente citar é a importância da atividade física. Para quem quer emagrecer, como precisa de um déficit calórico, a atividade física vai fazer esse papel de aumentar o déficit da pessoa. Então, aumentando esse déficit, a chance dela perder peso mais rápido vai ser maior, justamente por estar com um déficit maior. Quando a pessoa faz atividade física que não é tão intensa, ou seja, um pilates, uma caminhadinha ali, a pessoa que precisa perder muito peso não vai ter esse déficit tão grande, fazendo com que o processo de emagrecimento fique mais lento. Então, tem que ser uma coisa que deve ser bem avaliada, bem prescrita a atividade física, visando a perda de peso, até que ela não se sinta desmotivada, vendo que o percentual de gordura não está abaixando tanto. Sim, e o exercício tem um papel também metabólico, né? O próprio exercício, seja de qual ele for, ele estimula algumas vias metabólicas que estimulam a saciedade também. Então, por exemplo, o exercício aeróbico estimula a VMPK, estimula a saciedade nos pacientes, isso facilita a aderência à dieta. Outro fator é que, assim, alguns tipos de treinamento também são favoráveis ao processo de emagrecimento e manutenção do peso. A musculação, ela consegue segurar a massa muscular durante o processo de emagrecimento, isso mantém sua taxa metabólica basal e facilita você manter seu peso. O que acontece? A maior parte do peso que você perde durante o processo de emagrecimento, se você não faz musculação, é gordura, mas você perde parte da massa muscular. Isso prejudica o nosso metabolismo. Então, vai lentificando o seu metabolismo durante o processo e, a longo prazo, qualquer estapadinha da dieta é mais prejudicial para você que se você estivesse fazendo musculação. Então, eu acho que o exercício físico, além de dar mais saciedade, diminuir a ansiedade, um estresse, ele estabiliza mais o processo de emagrecimento. Então, eu acho que é importante pra caramba associar as duas coisas. E já é outro extremo, é um processo de emagrecimento que é não saudável, quando o paciente também tá perdendo muita massa magra. Tem que, pelo menos, manter ali a massa magra, perder o mínimo possível e focar na perda de gordura. Então, gente, esse é o vídeo que a gente trouxe pra vocês hoje. Quem gostou, deixa um comentário aí, a gente tá aberto pra sugestões. Quem tiver dúvidas, pode estar mandando pra gente, pra gente fazer um vídeo falando sobre um pouco mais. Siga a gente no Instagram, a gente posta bastante conteúdo por lá. Qualquer dúvida, a gente tá aberta a sugestões, tá aberta a falar de novos temas. É importante que vocês aproveitem esse time de expert que a Dragon tá disponibilizando pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigado aí por prestar atenção na gente. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho e bora fazer mais vídeos.